Para o próximo ano o IPTU vai ter reajuste, viu gente? Vai preparando o bolso porque o imposto vai ficar mais caro a partir do próximo ano. O reajuste será de 3,92%. O cálculo para o reajuste do IPTU considera o índice nacional de preços ao consumidor amplo, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Ele apresentou variação entre os meses de novembro de 2019 até outubro de 2020 e por isso o IPTU 2021 foi reajustado em 3,92%. O decreto que regulamenta o reajuste já foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o setor de tributação da Prefeitura, mais de 70 mil carnês do IPTU deverão ser distribuídos pelos correios aos contribuintes a partir do mês de fevereiro em Três Lagoas. Os carnês ainda não foram gerados, vão ser gerados agora no começo de janeiro. A distribuição será em fevereiro, os vencimentos à vista com 20% de desconto e da primeira parcela serão dia 10 de março. Então a gente ainda tem um tempo para trabalhar isso. Mas no final de janeiro o contribuinte já pode estar acessando o site da Prefeitura, trêslagoas.ms.gov.br. Com o número do BIC e o número do CPF, vai conseguir tirar o carnê pela internet. Do número total de carnês, 24 mil são referentes ao imposto territorial e 46 mil predial. A previsão é arrecadar mais de 57 milhões no próximo ano. Para garantir o parcelamento, o contribuinte também poderá ir de forma presencial ao setor de tributação a partir do mês de janeiro. Quem deixa de pagar o IPTU tem o débito inscrito na dívida ativa do município. Se não for paga, esta dívida poderá acarretar o confisco dos bens do proprietário do imóvel. As empresas em dívidas de IPTU não podem participar de licitações e concorrências públicas. De acordo com o setor de tributação, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista até o dia 10 de março de 2021 terá desconto de 20% no valor total. Já o contribuinte que preferir pelo parcelamento poderá dividir o valor em até 10 vezes, mas não ganhará o desconto. Mais de 6 mil carnês emitidos pela Prefeitura de Três Dagoas em 2020 foram devolvidos pela Agência dos Correios. Endereços errados e até abandono de imóveis estão entre os problemas apresentados pelos carteiros. Para que essa situação não se repita em 2021, o setor de tributação alerta. Número insuficiente, endereço incorreto, não existe o número indicado, o Correio não encontrou o número indicado. Então, os que voltaram foram a maioria, a grande maioria foi por endereço incorreto, né? Desatualizado, que a pessoa não veio aqui no município. E o Correio não encontrou ninguém, acabou não deixando o carnê. A gente pede que os contribuintes que mudaram de local, que mudaram de casa, venham atualizar os seus dados aqui na Prefeitura. Ou mandem um e-mail para a gente, através do tributacal.ms.gov.br Manda o endereço correto para a gente fazer essa atualização do seu cadastro aqui no nosso sistema.